Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. Eu sou Conrado Adolfo e nessa aula a gente vai explorar um ponto pequeno da escada de produtos. É lógico que a escada de produtos é um conceito muito poderoso, mas a gente não vai explorar ela inteira aqui, porque na imersão em tupês eu demoro, acho que uma hora mais ou menos, para explorar todo o conceito, explicar cada produto. Então eu vou desenhar o conceito aqui. E, Conrado, quero aprender a escada inteira. Então você vai na imersão em tupês, que lá eu passo uma hora explicando só esse conceito aqui, que é muito poderoso. Mas eu vou explicar aqui um ponto, na verdade um ponto e um outro ponto na próxima aula, que é o seguinte, escada de produtos. Escada de produtos são todos os produtos que você consegue vender. Então eu tenho aqui vários produtos. Tenho aqui o conteúdo livre, então aqui é conteúdo. Aqui eu tenho a recompensa. Aqui eu tenho o front-end, aqui eu tenho o mid-end, aqui eu tenho o back-end, aqui eu tenho o high-end, aqui eu tenho o ultra-high-end e aqui eu tenho o que eu chamo de supreme. São todos os produtos que você vende. Cada produto tem um preço maior do que o outro. Então aqui o conteúdo livre é de graça, é YouTube, por exemplo. Recompensa, pede o WhatsApp ou o e-mail. Isso aqui eu não vou explicar porque isso aqui é mais complexo, demoraria mais tempo. Front-end é um produto barato, mid-end é um produto preço médio e back-end é onde a gente vai explorar agora. Que é o seu produto que realmente dá lucro. No front-end é um produto barato que você mata o CPA. Você elimina o CPA aqui e se você faz um downsell, você já tem até o front-end como lucro. Que é um produto, por exemplo, aqui de... Vamos botar aqui de 400 reais. Vamos botar aqui uma escala de produtos que começa aqui em 400. Aqui, por exemplo, custa mil reais, 1k. Cai mil, tá? E o back-end, por exemplo, 4 mil reais. Esse produto aqui é o produto que mais vai te dar lucro. Então o que você tem que pensar é o seguinte. Eu estou vendendo produtos e serviços aqui. Maravilha. Tem alguns produtos que eu estou vendendo por mil reais, outros por 1.500, outros por 200. Mas que produto eu conseguiria vender com um preço maior do que qualquer um dos meus produtos? Algumas empresas conseguem fazer isso, outras não. Digamos que a sua consiga. Então digamos que você venda... Digamos que seja a Tiffany. Tiffany, ela tem produtos de 50 mil reais, mas tem produto de 3 mil reais, que é o produto de entrada da Tiffany, que é o óculos, por exemplo. Ou seja, a escada de produtos da Tiffany, ela é um pouco mais alta. Vamos pegar a Audi. Ela tem produtos de... O A3, eu acho que é o produto de entrada da Audi. O produto de entrada... Na verdade, tem alguns produtos aqui que estão entre o front-end e a recompensa, que são os acessórios. Chaveiro, boneca, camiseta. Então eu não vou entrar nesse produto aqui. Vamos pegar o front-end dos carros. O A3 deve estar custando o quê? Uns 150, 170, 180 mil reais. Então aqui, esse é o produto front-end. Só que tem produto da Audi custando 300 mil reais. Tem produto custando 500 mil reais. Então você tem uma escada de produtos. Então, primeira coisa, qual é o produto que você pode vender, que é o seu back-end? Qual é o teu produto back-end? Então, se... Por exemplo, vou pegar o meu caso aqui. Eu tenho o meu livro, que custa aí 100, 100 reais. Vamos arredondar aí, 89 reais em alguns lugares. Eu tenho a imersão 8P's, que custa mil reais. Tem alguns produtos no meio aqui, mas eu tenho aqui a imersão... O ticket médio, tá? 1.200, 800, ticket médio, 1.200 reais. Eu tenho aqui hoje, não é isso hoje, ela vai aumentando ao longo do tempo, porque aumenta o valor percebido. Eu tenho o meu back-end, que é, por exemplo, a mentoria dos meus mentores. Eu tenho mentores na minha equipe, que custa lá 6 mil reais, mais ou menos. Eu tenho o high-end, que é a minha mentoria. A minha mentoria custa 20, 25 mil hoje, tá? Isso aí vai aumentar. Eu tenho o ultra high-end, que é o meu acompanhamento, que custa 240 mil ano. Vai aumentar também, hoje. Eu tenho o supreme. Então, eu tenho diversos produtos dentro da minha escada. Isso eu tô falando daquilo que eu entrego. Ainda tem os produtos que estão em volta disso, da minha empresa, de empresas que eu posso entrar de sócio. Então, eu tenho várias escadas de produtos diferentes. É isso que eu quero que você entenda. A tua escada de produtos. Qual é o produto que você pode criar que seja um produto mais caro do que os produtos que você tem hoje? Que produto você pode criar? É isso que eu quero que você pense. Qual é o produto que você pode criar? Pensa o seguinte. Tem um áudio meu, se você puder escutar, é um áudio muito bom. Tá lá no YouTube. Chama Mindset Avançado. Então, vai lá e escuta. É importante. Tem dois áudios no YouTube muito importantes. Tem um que é como ter uma mente inabalável, que é um conteúdo meu de comportamento, de mentalidade, força mental. E tem um outro conteúdo que é Mindset Avançado. É só digitar no YouTube Mindset Avançado, são três horas de conteúdo. Não se desencoraje pelas três horas. Vai lá e escuta. Escuta a primeira meia hora, primeira uma hora. Vai, escuta no trânsito, sei lá. Vai te ajudar bastante. E lá, eu falo sobre precificação. Existem algumas maneiras de você precificar os seus produtos, o seu serviço. A primeira maneira é, quanto que custou? Ah, me custou mil reais. Ah, então eu vou vender por 1.200. Botar aí 20% de margem em cima do custo. Essa é a pior maneira, porque você está colocando o preço, não necessariamente o preço que o mercado pagaria, talvez o mercado pagasse mais, mas sim aquilo que custou para você. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o quanto o mercado quer pagar para você, o quanto o mercado valoriza aquilo. A segunda maneira é, bom, quanto que o meu concorrente vende? Ah, meu concorrente vende a 1.500. Ah, então eu vou botar 1.400, vou vender um pouquinho mais barato que ele. Péssima maneira também. Porque o teu concorrente constrói valor de um jeito e você constrói de outro. Vocês são empresas diferentes. Terceira maneira de precificar. Quanto que eu gostaria de ganhar em cima desse produto? 100%? Tá, 1.000 reais, eu vou botar 2.000 reais, então. Legal, bacana, e vou construir valor para chegar a 2.000 reais. Essa é a terceira maneira. É melhorzinha, mas não é a melhor. Qual é a melhor maneira? É a quarta maneira. Quanto, quem compraria, quem compraria, que produto ou serviço que custasse 100 mil reais? Você escolhe quanto você quer ganhar em cima de alguma coisa para algum público. Por exemplo, quem que compraria um produto que eu não sei qual é ainda, mas que eu quero ganhar 200 mil reais por ano em cima de cada venda? Bom, então vamos pensar. Quem pagaria 200 mil reais por ano no meu negócio, que é de alavancagem de negócios, são empresas que vão faturar pelo menos 2 milhões com aquilo que eu entregar para ela. Só que para isso, eu tenho que pegar empresários. Mas que empresário? Qualquer empresário? Não, tem que ser um empresário já médio, que esteja faturando pelo menos seus 3, 4, 5 milhões por ano. Então, eu consigo aumentar, no mínimo, eu consigo aumentar pelo menos mais 1 milhão no faturamento dele. Eu consigo aumentar de 5 para 6 milhões, facilmente, talvez mais. E ele pagaria 200 mil, que é pouco. Que dá quanto por mês? Dá 20, 15 mil por mês, 16 mil por mês. Então, interessante. Acho que eu posso fazer isso, então. Então, eu vou vender para empresários que faturam acima de 5 milhões por ano, alguma coisa que faça ele faturar pelo menos mais 1 milhão para ele me pagar 200 mil. Porque aí ele ganha ROE 4, ele paga 200 mil e fatura 1 milhão. Interessante isso. Mas e se eu... Mas o que eu vou vender? Eu posso vender um acompanhamento? Você está vendo? Eu estou construindo um produto. Um acompanhamento eu, junto com o empresário, mostrando para ele, mês a mês, o que ele tem que fazer. Ah, então eu posso, por exemplo, ter uma reunião por mês, algumas conversas para o WhatsApp no meio desse... Entre uma reunião e outra. E aí eu vejo os números dele e falo, ó, isso aqui você alavancou aqui, mas aqui está com problema. Ó, aqui está faltando um bônus. Mas espera aí, esse público aqui não está comprando. Vai lá você pegar outro público. É, isso aí daria certo. Exatamente. Com isso aí eu conseguiria alavancar o negócio dele e é tangível, em números. Está vendo? Eu estou construindo um produto que é o meu produto high-end. Que é o produto de 240 mil reais ano. Em que eu estou junto com o empresário ali, acompanhando ele e falando, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Para aumentar em, no mínimo, um milhão o faturamento dele no ano. Com alta margem de lucro. Então, o que eu quero que você pense é, como que você pode criar um produto ou um serviço que é mais caro? Você vai criar. Agora a gente saiu da objetividade da venda para a subjetividade da criação e da estratégia. Você vai criar um produto ou serviço, você vai criar, não tem nada, você vai criar alguma coisa que você conseguiria vender mais caro do que o que você já tem. Conrado, eu tenho produtos aqui na média, o meu ticket médio é de 5 mil reais. Como é que você consegue criar um produto que custe 8? Que custe 7? Como? Como é que você vai criar esse produto? Quem compraria esse produto e que produto ou serviço é esse? É isso que você tem que pensar. E de implementação rápida, tá? Geralmente, os produtos ou serviços de implementação rápida tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que você consegue prestar de serviço. O próprio dono do negócio prestando o serviço. Você pode ensinar, por exemplo, para algum concorrente seu... Algum concorrente não. Alguém que tem uma empresa menor do que a sua, mas que não concorra com você. Por exemplo, em outro estado. Talvez essa empresa pagaria para você mais. Será que você pode vender alguma coisa que você esteja doando o seu tempo ali brutalmente para aquela pessoa ir cobrar mais? Quem que compraria isso? Então, pensa. O que você pode criar que seja o teu produto back-end? O teu produto que custa mais caro do que todos os outros que você tenha? Pensa. Escreve aqui embaixo qual é o seu produto back-end. O seu produto que custa 10 mil reais, 4 mil reais, 50 mil reais. Depende do que você venda. O que você pode criar? Um produto que custa mais caro do que tudo aquilo que você tem hoje. O que? Pensa. Escreve aqui embaixo esse é o seu dever de casa e leia as respostas das outras pessoas para você ter ideias. Ok? Então, vai lá. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.